Aqui de Maringá, como eu disse no primeiro vídeo, eu vim com meu primo e com um colega, com o Naman, que tá ali na frente E, mano, é o seguinte, eu tô pegando agora no meio da estrada já, porque eu vou fazer o seguinte, o Rafael não sabe Mas eu vou gravar um carregando o garupa, vou pedir pra um Naman parar daqui a pouquinho, certo? E vou entregar o capacete pro Rafael, sem ele entender nada, tipo assim, eu vou falar assim, ah, grava aí E vou meter o louco, vou acelerar forte com o moleque na garupa Ele é meio cagão, porque ele já teve um acidente e tal, e foi vindo pra Maringá ainda, o pneu deles estourou Que nem aconteceu comigo, o pneu deles estourou, eles foram pro chão, mas no caso eles estavam na rodovia E eles se machucaram bem feio, e no meu caso eu nem me ralei direito, tá ligado? Mas é isso aí, já já eu volto E aí, curtindo o visual, mano Não se esquece que tem um microfone aí dentro pra você falar, Flávio Eita, eu não vou falar nada não, eu sou um Não, não, não Ah, eu tô, eu tô... Olá, Ralu, aqui é o menino Naman, aqui é o menino Miguel, e a gente vai... Ah, eu nem tô sabendo os nomes da cidade, eu só vou indo pras árvores Vamos embora, estamos aí, mais uma vez Bora seguir viagem Ah, é, carai Ah, é, carai Ah, é, carai Fio do arégua vai mais devagar Fio do arégua Oh, 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 vai mais devagar, caralho Minha nossa senhora Você tá maluco Parece que bebeu umas Olha lá, minha nossa senhora Olha pra frente, caralho Bichinho desse daí não é fácil não de bater Mas nós não passamos esse triciclo lá atrás Ah, verdade, esqueci desse detalhe Ih, nós atrasou nessa viagem Ah, nossa senhora É, solta o ventilador atrás do triciclo Mas não sei o que quis parar Vou ter que começar a viajar de ônibus Que é mais saudável pro coração Menino do caralho, porta pra trás Não vai não Não vai não Não, fica aqui mesmo, fica aqui mesmo Não vai não Não vai não Tem que segurar um pouco pra esperar na avan É mesmo Costa aqui Coloca a mão assim em cima e ele para o vídeo Fala assim, não, termina o vídeo por dentro Fala assim ó Vai volta lá e vai Hã? Vai fazer um corte e nós voltamos lá em Itarabai Eu não sei nem eu desliga, calma aí Deixa eu tentar Esse aqui ó É, esse aí Aê, firmeza rapaziada do T também Nós voltamos lá em Itarabai E aí Rafa, como que foi a viagem de passageiro? Foi dolorida Por que dolorida meu parceiro? Porque a maceta bunda tudo A maceta bunda? E as aceleradas que eu dei? Foi suave Passaram uns cagados Passaram uns cagados Passaram uns cagados, por que? Fala aí pra nós Porque eu sou doido Cê viu né, na maldade Na hora que eu peguei ele Que eu coloquei a câmera nele E eu meti a marcha Estipulou na frente Nossa, eu tava como? Em Nárnia? Deixou você passar e você tava lá procurando nós Dava pra ver Nem vi que vocês foram atrás da carreta Mas é isso aí meu irmão Valeu, falou E até o próximo vídeo